Era uma vez, três porquinhos, prático, mais velho e trabalhador. Seu irmão Heitor era músico, Cicero, maçula, ou roncador. Cada um fez a sua casa, Cicero, só palhas entrelaçou. Heitor, madeiras e marteladas, prático, tijolos e cimentos. Cuidado, paquinhos, o lobo vai chegar e todas as casas vai soprar. Fu, 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 a casa de palha foi pelos ares, a casa de madeira também voou. Só restou a casinha de tijolos e todos os porquinhos abrigou. Grande festa na floresta, o lobo despecou no caldeirão. Tchim, ui! Seu rapo e fugiu depressa, não volta nunca, não. Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau. Quem tem medo do lobo mau, lá, 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 lá.